Ops Ui, véi. Eu baixei o Livy aqui, véi. Livy que... O barril dele aqui é tipo... 7 pontos, 8 pontos, assim, dependendo da... Da coisa? Da... Dependendo da... Do lugar que você gosta. Oitavo, dez. Vê se vocês não morrem, não me deixem solar. Bora, bora fazer uma play aí. Matheus pulou errado. Eu acho que era mais fraco aí. Nossa, certinho. Pede na mãe. Rapaz, esse aqui é um pulo melhor que esse, né, velho? Na porta! Cadê? Vamos ver se alguém vai pegar o... Tem um comigo, não? Cadê? Cadê? Caraca, caralho! Até se não passa, cara. Tem um direito, mas vai lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita poxa! É sério, Matheus? É, o cara tá recuperando no plantinho, pô. Aqui em cima. Se Felipe subisse na escada aí, eu acho que ele pegaria... ... de frente. Eu já volvi. Ele tá aqui, ó. Marque a localidade. Perca o cara também. Ele é canteiro. Matou? Matou. Você viu isso aí? Thank you. Milagre que acontece. Valeu, pô. Ele caiu de vez, né? Caiu de vez. Carre 98 aqui, olha. Solucionou. Eu achei que você tava aqui, pô. Eu não. Puxa, eu achei que você tava aqui, por isso que eu subi. O que que tá lá? Tá 24 aqui no céu. Tá 98. Puxa, tá 98. Puxa, tá 98. O som, velho. Tiros na... NO. E a demora pra gente ir lá. E a demora pra gente ir lá. Um. Garakte a localidade. O cara aqui ó Ah, já foi Eu dei Sai do lado Sai do lado Que ódio, véi Alguém atira nessas caras aí, eles vão me finalizar, pô Como, Matheus? Me enfima onde eu tava, pô Se alguém desce pra mim salvar Consegue vir, Matheus? Que merda, véi Isso, isso, pra tudo você tem uma resposta Pra matar alguém não tá servindo não, né? Eu não falo nada quando você morre Então cala a boca você, pô E pelo menos eu falo dos caras, tá? Não, onde eu tava, mano? Onde é que era que eu tava? Não, não tava atira nenhum Eu achei que era o cara que tava trocando tiro lá embaixo É, oxe, ele só veio um tiro só Não olha o mapa não, é? Não, e os caras tão calados Eu vou deixar os caras que mataram Olha os caras aqui, ó Agora a gente tem que matar eles Agora a gente tem que matar eles Agora a gente tem que matar eles Ai, os caras tá aqui, né? Ai, os caras tá aqui, né? O bicho pegou e tá querendo ter uma posição Cadê? Eu vou andar popЭто É, se daí, Dok Asc sagtei, mano Clique Tranquilante Clique Leve Solidar Clique Clique Nada linda. Ladrão, velho. Bicho ladrão da pega. Carro na 335. Vai passar a ponte. Terceiro no posto de gasolina. Tem um ali, quer dizer. Era esse? Era. Onde ele tá? Agora. Aí, do bem? Esse que eu matei, sim. Esse que eu matei. Mais carro, mais carro. Um squad. Parou no posto. Encostando o carro. Parou lá atrás, viu? Marque o veículo. É ali. Tá abaixado ali dentro aí. Tá abaixado ali dentro aí. Furei o pneu. Demando. Não. Ó. Aqui no lado você deu um pipoco nele Aqui Tomou um Tá aqui no carro, atrás do carro, ele tomou duas minhas Não dá pra ver não Tá aqui no outro Também não, velho Olha, tá na canela Tá na canela aqui Eu tentei atirar nele, só que a Miran não subiu, velho Ele tá atirando em mim Tá Tem uma visão não Javi, tá atrás do muro ainda Tem esse lado aqui Matheus, olha Não, não Quando eu tentei marcar foi pra moto Tá atrás, pô, não tem nada ainda Ele tá atirando em mim É porque se eu marcar vai pra moto, não adianta não Olha lá, pulou de novo Tá no muro Tá no muro agora Pegou o carro Tá indo pra cima aí Poxa, ela tem tudo Poxa, velho Vai esperar Tá aí, tá aí, pô Parou? Tá na ponte Tá na ponte aí Pera aí Não sei onde ele tá acionado Não sei onde ele tá acionado No sentido de que eu Mas precisamente ele tá aqui, ó quem jogou o granado foi tu né cuidado que dá para que você ia rodear tomei, tomei de silenciador viu tô achando que ele já mudou de lugar eu vou tentar pegar ele guys vou descer vou descer lá do outro lado Ele tá aqui Vou tentar observar ele Me curando do outro lado Me curando Fica dentro de trás Matou, Matinho? Matei um Não sei de quem que eu não sei, não tá bom? Deve ter que ter ele, né? Não sei nada Boa, tem lá no outro? Mais outro Matou um, né? Toma, cuidado aí A gente não bate lá Olha lá, atrás da árvore Pente e vinte Matou um Aí, na sua frente, Luciano Boa Nós somos o número um Ah, cara, eu não falei que a gente ia ganhar essa? Nós somos o número um A lenda, né, velho Luciano, como sempre Duas assistências Três abates Sempre uma vez ferrado Sempre ferrado, né?